Dia sete de setembro, vamos transmitir ao vivo o desfile cívico de Juazeiro do Norte no Ceará. Uma parceria TV Padre Cícero e TV Verde Vale. O desfile começa às oito horas direto da São Pedro, em frente à Prefeitura. Participe desta celebração da independência do nosso Brasil. Realização, Secretaria de Educação, apoio, Brisa Net e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Legenda Adriana Zanotto